Meu nome é João Luiz Aguiar, perito contável há mais de 15 anos, presidente da ASPECOM, Associação dos Peritos Contadores do Estado de Goiás. Inicialmente falaremos sobre a definição de perícia contável, o perito e o laudo. O que vem a ser perícia contável é o conjunto de procedimentos técnicos e científicos para subsidiar à justiça a solução de um litígio, mediante a elaboração do laudo pericial e ou parecer. Quem é o perito? É o profissional de confiança da justiça nomeado pelo juízo e ou indicado de consenso pelas partes ou contratado pelas partes como assistente técnico. O que é o laudo pericial contável? É a prova contável escrita de forma objetiva, precisa, concisa, a qual deve estar apoiada em pesquisas e na investigação dos fatos. A perícia contável encontra-se em constante evolução. Vejamos, em 18 de março de 2016, entra em vigor o novo Código de Processo Civil, Lei nº 13.105, de 2015, com significativas mudanças para o campo da perícia, dentre elas o cadastro dos peritos nos tribunais de justiça. Também, o Conselho Federal de Contabilidade cria novas resoluções que definem sobre Cadastro Nacional de Peritos Contáveis, o CNPC, Educação Continuada e o Exame de Qualificação Técnica para Peritos Contadores. Assim, a educação continuada é primordial para os trabalhos periciais. Com esse objetivo, a ASPECOM possui uma parceria mútua com o Conselho Regional de Contabilidade de Goiás para a realização e apoio em treinamentos, cursos e eventos, como Apoio ao 6º CONAP, Congresso Nacional de Perícia, a ser realizado no mês de novembro deste ano, em Goiânia, Goiás. A oportunidade que convidamos a todos os profissionais para o maior evento de perícia no Brasil. Finalmente, em nome da ASPECOM, um agradecimento especial aos ilustres peritos associados e ao nobre presidente do Conselho Regional de Contabilidade, o contador Edson.